Bom dia gente, bom dia a todos Hoje aqui na Caminhada da manhã 5h30 Hoje é 19 De dezembro 2023 A luz ainda acesa aqui É daquela dali A maioria das luzes Já apagou E vamos descendo Aqui no calçadão Vamos até a barragem Vamos até na barragem Depois a gente tem que sair mais cedo É porque o tempo está um pouco Está nublado Já choveu Olha a picha toda molhada Chuva A chuva já hoje A chuva é mais tarde É, pode ser que é mais tarde Caia mais chuva E os passarinhos Animados Os passarinhos Ficam animados Quando chove Olha Achou uma manga Foi? Foi Olha só pessoal Mãudinha Espada O santo está escasso de manga Vim todo canto Dá para o passarinho Tá Quando cai assim é ouro Manga tem Tem mais para cá Que que Nessas outras cidades aí Que a gente anda Muito pouco A cidade Aqui de Goianinha Aqui próxima Goianinha Tudo mais Pouco Bora Fizeram uma pracinha Pessoal Uma pracinha Né Um Banquinho aqui Aqui na frente Dessa barreira Você vem cansado Dessa ladeira Subindo O bom é ir direto Aí você se senta Né Para descansar mais Olha as barreiras Que andou caindo aí Acho que divida a chuva A gente passou aqui Mas não estava assim Nenhum caído não Menino Aquela dali E a cidade toda rachada Olha que pedação de barro Caiu aí Acabou que tivesse Pro lado aí Mudar a chuva Cai Tudo caindo As barreiras Está toda molhada Olha só E o tempo hoje Está todo assim Mas choveu daqui a pouco Olha a rolinha Estava plantando Agora parou Para cá Tem um pedo de genipapo Não é Acho que tem mais não Genipapo Acho que era ali Acho que era ali Que ele era solto Não era Ele tinha um galho Que era solto Pois é pessoal A água foi boa De madrugada Olha aí Os buracos Na pista Sinal que choveu Gente Até quando A gente vai passar Por isso Vocês que assistem O Canal E outras vezes A gente mostrou Em outros vídeos Deixa eu passar Para o lado De cá Aqui a gente Ainda tem Uma Uma vantagem Porque Esses buracos Aqui A gente vê Na pista Mas esse é perigoso Isso é perigoso Olha só Um buraco Desse tamanho O cara O cara vem Na pista No carro Bate Com o pneu Dentro Ele pode Quebrar uma peça Aí Perder o controle Né E causar Um acidente Não é brincadeira Não né E isso A gente está vendo Em todo o estado A gente só vê O governo Falar que vai Fazer estrada Num canto No outro E até agora Nada Nada Aproveitando Aqui o vídeo Mostrando Para vocês E Mostrando Essa situação Né Olha aqui Também Mais dois buracos Três Aliás Não adianta contar Não Porque aí Vai perder A A soma Né Aqui é só Um Só um trecho Que está Assim Né Mas Lá Para frente Pessoal Ali Perta De Patané Olha Vocês Vendo Como é Que está A situação Tirar O contrário Aqui Com Cai Para São José Aí Pronto É Um Deus Nos Acuda Aqui Mais um buraco Lá Vem um carro Ali Vamos cuidar Manhã Né Bora Foi 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 Eu acho que ela gostou de ser um certo de vergonha, que ele é o que? Vai, senhor. Vamos chegar aí na barragem, e agora, pessoal, derrubaram a casa que tinha aqui, derrubaram a casa que tinha aqui, e agora, uma propriedade aí de camarão, acho que tem gente ali também que pescaria, tá secando, agora tá secando, esse caranguejo aqui, ele é duro, esse aqui não se come não, a gente tá ligado na pescaria, aqui não tem caranguejo ali, muito caranguejo, viu? Chega mais perto que eles são tudinho, é, chega perto eles são, secando a maré, secando com força ali, é, ali seca tudo, aquela terra ali, vamos voltando, a canoa, tá zoada ali, olha aquela mangueira ali que não tá carregada, tá bem novinha, Pois é, pessoal, bom dia mais uma vez a todos, né? estão chegando agora, graças a Deus que hoje deu um, pra gente dar uma caminhadinha, uma chuvadinha, sempre chovendo de manhã, uma chuvadinha, essa aqui tem muita manga mesmo, muita, muita, mais nova, né? Muita manga nova, pra gente entender, ela não tem nada, bom dia, cobra, foi, olha só, pessoal, como ainda tem água ainda nessa vagem, tá lagado ainda, só água de chuva, pé de chuva, pé de chuva aqui, ó, eita, sinal de chuva, sinal de chuva, quando tá florado, né? É, agora ele vai crescer e vai cair quando chover, é ciência? É ciência, Marconi, não sei, é experiência, né? Olha só ali, muito cheio da água ainda, fizeram viveiro ali agora, ficou legal, aqui dá pra ver o Campo de Santana, eu acho, né? Campo de Santana, é, por trás desse pau, né? Dali a gente vê melhor, aqui ó, ó, acho que tá com os coqueirais lá em Campo de Santana, lá em cima, ó. É, tô vendo. lá em cima, olha ali, sei ó, o Campo de Santana… Bom dia, era bem pra cá, não era que tu embalhava? É, aqui em baixo, a cacimba ali, a cacimba. Hoje a gente, vamos adiantar, pois é, hoje a gente mudamos aqui um pouco o roteiro, estamos adiantando mais né, mas é, cajuzinho maduro ali, só tem um? Basta ir lá ver, aqui tem mais, tem que ter cuidado aí na beira da pista, tem mais que ter cuidado, essa daqui é mangueira rosa, é essa daqui é mangueira rosa mesmo, olha cada uma, vamos encostar ali, ver que a gente tem, encontrar uma manga. Já estamos de volta né, voltando aqui. Pegar a subida, é o tempo agora, parece que ela limpou mais ó, não promete chover. Até bom essa chuvinha de manhã, porque diminui mais temperatura durante o dia, porque está brabo ainda, está muito quente, essa onda de calor, ninguém sabe até quando vai, vai insistir em judiar com o povo, mas fazer o que hein. E é, carros chegando, outros saindo, gente que trabalha fora. Mais um transporte, transporte, o pessoal trabalha né. Olha aí pessoal, encontramos um quando a gente foi né, é de uma empresa, agora de outra. lado, vamos subir a ladeira, está em cima a gente mostra mais. E aí pessoal, quando o carro chega aqui, vai dar vontade de parar um pouquinho né, porque a ladeira aqui, chudei um pouco, meu carro vem cansado, daquela volta na barragem, vou fumar além um pouquinho, mas ninguém vai parar aqui não, porque senão a gente perde a caminhada né. É. A hora boa é aqui, é a hora que você soa. A hora que, se você sentar, você dá aquela preguiça. É. É. Melhor continuar. Ih, porque ainda tem outra colar. A hora que o sol comece a esquentar, ainda tem isso ainda. Xiii, quando o sol está quente, a hora vai ficar que lindo, viu. Hoje está bom, porque o tempo já está assim. Aqui tem uma subidinha, mas é mais pouco. Aliás, sim, ali fica pastorando os animais. Tá de comer um carrapatozinho. Um pouco a chuvinha que tem dado, o pasto já está assim, todo verde. Esse pé de pau está muito bonito, viu lá. Olha o tranco dele como é. Olha. 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 Só a gente vai enrolar aqui. Uma garrafinha, ó. Vamos pegar outra, outro caminho aqui, né. Tem outra ali, ó. Eu vou fazer molho, ó. Tem que comprar, né. Comprar pimenta para só fazer molho. Tem uma quadra. Tem uma quadra. Vou mostrar aqui para vocês. Tem uma quadra aqui onde os meninos correm de tarde. Vamos adiantar aqui. Rapaz, peço tirar os cabaços que tem ali, ó. Tinha bastante cabaço ali. Eu tava ali uns dois. Tem mais não. Muita metralha aqui. Não tem movimento de carro, né. Se você caminhar em pista, é bom, é. Mas... Porque é movimentado. Mas tem um problema, porque... Você tem que estar atento, né. Às vezes você vai de um lado, que é o lado... Que o carro vem, que você não tá vendo. Então, a conta de você estar atento, uma motora que não tá, né. Uhum. Aí, anda e pega. Vamos ver o motorista que tá no celular. É. Inclusive, já aconteceu tragédia ali naquele... Uhum. ...canto onde a gente passou. Aqui é... A rua, né. Ali pra rua. Aqui a gente... Muda uma rodagem de carroçal também. Ainda falei pra vocês que o pessoal caminha muito aí de manhã. Pessoal mais idoso, né. E aqui agora é cheio de rodagem. Aqui é o muro... Do campo de futebol. E a gente vai rodeando aqui, até sair... Na porta de casa, que eu não se dei. Sair ou chegar, chegar, né. É bom caminhar assim, você... Não fica tão... Tão parado, né. A mente da pessoa, só parada. É que nem um carro, né. Parada demais aí. Dá problema. E você caminhar num lugar que você veja as coisas. Comente. Tem a opção pra vista, né. Você caminhar numa cidade cheia de apartamento, prédio, carro zoando. Aquela zoada toda no ouvido. Meu Deus, serve de quê? Só cansar. Cansa as pernas, cansa a mente. E você, fim da... Não fazendo nada que beneficie a saúde. Não acho que você caminhar... Assim, você senta num canto e começa a movimentar as pernas. Mas é a opção que as pessoas têm. Tá não. Não está. É a qualidade dela. A qualidade dessa manga. Esse vídeo já tá bem longo, hein. Aqui, pessoal. Já é a rua João Aleriano. Olha como ficou bom aquela... Que alumínio. Aqui é a rua João Aleriano. Uma rua boa de se morar. Tranquila, né. É. A vista das outras ruas dentro. É. Essa rua aqui é bem calma. Calma sim, né. Tranquila de barulho, né. É. É. E o pessoal pode pensar isso. É tranquilo assim, de roubo e tudo mais. Mas é demais. Também, né. Também. Ninguém vem falar em roubo de nada, não. Acho que Moreira viajou, ué. O carro dele não tá ali. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é só de caminhada. Gente caminhando. E o tempo continua. Tá de fazer sol. Agora tá de chover. Assim, essa aqui é o pessoal. Tudo com garrafinha d'água na porta. Olha. Dizem que é um dos gatos, né. É. Dizem que é um dos gatos. Ele se vê na recha d'água, né. Olha. Aquela ali tem duas. Duas garrafas. Aqui ficou boa. Olha aí. Casa de aninha aqui, ó. Bonita. Olha só. Olha só. Olha aí. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só como um tacto resiliente, como um girassol. Ficou bonito ali. É. 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 Então é isso aí pessoal. Mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado, né. Finalizando aqui. Ficou muito longo o vídeo. Mas é só mostrando um pouco aí do... Nossa caminhada de manhã, né. Até o próximo. A gente mostra mais. Tchau, tchau.